Allan Kardec em seu livro dos espíritos, ele demonstrou que os fluidos perispirituais, eles podem se concentrar em alguns órgãos, conforme a necessidade de momentos de cada criatura. O significado espiritual do bocejo, ele está diretamente ligado a influências e energias, que podem estar próximas de nós, ou até mesmo, tentar entrar em nosso corpo. No entanto, ainda pode haver outras explicações semelhantes. Sabe que durante as sessões espíritas, isso ocorre antes de realizar algum tipo de trabalho, ou enquanto estão rezando o evangelho. Isso prova simplesmente que eles estão sofrendo com energias negativas, ou com alguns espíritos normal. O ato de bocejar muito no espiritismo, está diretamente ligado a influências e energias que podem estar perto da pessoa, ou até mesmo tentando entrar no corpo da pessoa. Porém, pode haver outras explicações semelhantes. Um dos fenômenos mais comuns é a gente ter excesso de bocejos, enquanto rezamos, estamos pedindo ajuda a Deus e a outros santos para nos protegerem. Então, se a pessoa boceja enquanto está rezando, significa que as preces estão dando certo, pois o espírito, ou as energias negativas, elas estão se manifestando. De acordo com o espiritismo, quando você vê uma pessoa bocejar muito quando você chegar perto, e se diga que você tem energias negativas, que precisam ser eliminadas. Essas energias negativas são tão fortes, que essas pessoas com as quais você falou, elas conseguiram sentir essas energias. Então, recomenda-se que a pessoa, ela realize uma limpeza espiritual completa. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva.